Deus, aleluia, peito, bom Pai, Senhor Jesus Cristo Amém! Nós estamos de veras a ver por ver o Deus grande e poderoso Deus que temos sustentado Você sabe de que maneira que Deus sustenta não só aqueles que glorificam Mas Deus também olha por aqueles que não, às vezes, glorificam o nome dele Mas ele fica em dois termos, né? Como Nabucodonosor Nabucodonosor, ele não queria glorificar a Deus Mas não lagava da sua idolatria Não lagava da sua arrogância Ele não lagava do seu orgulho Porque no nosso meio, é claro que não quer, nem se motiva nada disso Mas no nosso meio também Nós também, às vezes, colocamos o orgulho E achamos o orgulho tomar de conta Mas o Espírito Santo de Deus, ele é pronto para nos repreender E para nos ensinar, para nos ensinar Às vezes, quando eu começo a falar com Deus Tem vezes que há momentos Quando a Bíblia nos diz assim Há tempo para tudo Há tempo para cantar Há tempo para chorar Há tempo para sorrir Há tempo para tudo Nós sabemos que Deus vai nos ensinando a maneira dele O Edeus, quando fez o homem Ele olhou e achou a diferença A diferença de Deus por todos os animais Mas ele viu que nós era diferente Ele achou o local certo para o homem Mas como se diz Existe, às vezes, até mesmo no nosso meio Pessoas com estratégia muito diferente Muito reconhecido Muita gente que fala um bem Falamos bonito Às vezes, queriam até nos enganar Mas pela misericórdia Quando nós cramamos Ao Deus da nossa salvação Que é Jesus Cristo O Filho de Deus A qual ele Na verdade Alguém insiste com sua grande sabedoria Com seu Com seu estudo Ele pode falar alguma coisa Mas eu mesmo Fora do caminho do Senhor Nunca me fui levado por ninguém Porque ainda o Espírito Santo Falava na minha mente Quanto às vezes, irmão Às vezes você está um pouco fraco Se encontra na dificuldade Se encontra em tudo Mas alguém ainda acha que se mover A rapaz Não tem isso De um lado Para outro E assim, às vezes, você é quieta A Bíblia fala que há momentos Que nós não abrimos a boca para nada Tem momentos que se nós Abre a nossa boca Nós prejudicamos a nós E a nosso próximo Se eu falar alguma coisa Peço que prejudica Às vezes, sem querer Eu prejudiquei meu irmão Por quê? Com minha pouca sabedoria Porque não ouvi o Espírito Santo de Deus Mas muitas das vezes Eu me assumo aquilo que eu faço Perante aquilo que Deus Não me usa e coordenou Quando eu faço uma coisa Que eu me levo para trás Eu falo Senhor Não sou digno de clamar E pedir o Senhor Para que resolva aquele problema Porque eu não ouvi a voz Do teu santo Espírito Louvado seja Deus Glória Glória Aleluia Aleluia E uma das pessoas aqui Para falar de dignidade Não estou aqui Para nós Não estamos aqui Nós não estamos aqui Para falar de político A gente até para A primeira vez Você passa Diga uma televisão Você olha a primeira vez E o povo Ah, o povo Que vai entrar Com o dinheiro Que quer entrar com isso Quer entrar com aquilo E quando o Filho de Deus Está clamando Madrugada E piscina em favor dele de não saber agradecer nem a ti nem a Deus louvado seja Deus eu vim pra dar um testemunho, mas Deus às vezes muda a diferença eu não quero nem mais ler versículo eu só quero deixar o salto 133 lá nos irmãos, nem no leio, os irmãos cada um lê você vê quanto Deus ama a cada um de nós e quanto eu também tenho amado a igreja embora que somos chibuteados, embora que somos fracos embora que falamos que nós não entendemos de nada mas Deus sabe de todas as coisas Jesus pequeno é que vai aos grandes o empresário se não tiver você pra trabalhar e a firma dele não vai pra frente e se também não tiver empresa nós também não temos como ganhar nosso ponto e sustentar nosso filho louvado seja Deus eu quero só deixar uma real e uma sinceridade para cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite Deus ama cada um de nós, cada um de vocês você pode ter feito aquilo de errado, você pode ter sido melhor você pode ter, hoje eu não estou muito assim não Deus é uma coisa importante na vida de cada um você é importante para Deus Deus quando fez o homem se admirou tanto, tanto que ele viu a graça e falou façam ele a nossa semelhança olha aí irmão às vezes o irmão tem dinheiro o rico tem dinheiro e não olha nosso mundo até no supaya veio o rejeito imagina o Espírito não tem Jesus Cristo você pode imaginar quando o discípulo andava com ele o discípulo andava com Jesus Cristo ele sentia que Jesus Cristo estava falando do que ele perguntava mas do que o merda se fala é a mesma coisa que irmão João não quer falar alguma coisa com nós aqui com cada um dos seus filhos ou comigo irmão João não falou uma coisa eu não estou entendendo eu não quero declarar mas eu acho que o irmão João é que é embora um amigo, um homem que está aqui como um bom saia mas nós temos que procurar um medo e um irmão homem será que não tem igual a irmão João? nós achamos mas igual a Deus do filho igual a Deus do Cristo não me encontra quantas das vezes eu põe meu joelho no chão e eu falo Senhor o que é que é de fazer eu abro essa Bíblia que as vezes eu tenho costume de falar que eu faço meu curso comigo mesmo e prego pra mim mesmo aleluia irmãos amados se vocês pensam que eu na minha casa não oro por vocês não interessa eu não estou aqui pra falar o que é o que é ruim a Bíblia fala que aquilo que passa faça contigo e deixa só Deus saber mas eu estou ali de joelho falando com todos mesmo aqueles que me criticam pode ser um ministério de tanto irmão Deus ama a que o busca aleluia se você quiser ter vitória anda nos estatutos de Deus anda que Deus vai falar contigo como ele fala comigo você me veio desse jeito você me veio com esse tênis sempre como sempre mas é assim que eu gosto eu não quero que ninguém olhe em mim aquele homem de Deus não sou homem de Deus no meu andar e o seu testemunho que ganha a aura é o seu testemunho não é você chegar e falar ali Jesus tudo bem eu não quero estar sabendo se você chegar até tomar um beijo Jesus te ama eu vou falar é claro que o Jesus me ama eu já sentei mas ele está vendo o seu testemunho não interessa que você está aqui todo dia aqui orando o seu testemunho o seu adoro o seu falar Eliseu quando passava na frente da casa daquela mulher ele dizia assim aquela mulher eu vejo aquele homem é o homem de Deus faremos para ele uma mesa aqui com nós Eliseu era rico Eliseu era o homem do dinheiro Eliseu tanto ele ia assim nós as vezes as vezes julgam o rico eu vejo muitos pobres e o rico mas as vezes o rico está atrás da salvação é como aqueles dois bairros que falam lá eu já vi que dinheiro não tem valor tem valor é nosso Deus não dá valor e vai olhando eu me espero na da paz eu me espero nesse homem eu me espero em cada um desses ontem eu estava aqui eu olhava para a da paz eu falei senhor que mulher é santa até é errado falar isso porque o inimigo não gosta sabe por quê? porque as vezes é o teu homem é onde ele tem mais possibilidade de trabalhar ontem falou que a Laura é verdade ela falou na casa limpa irmãos amados se vós souber o tanto que Deus o ama e quanto que você tomou por mim eu vou contar minha testemunha rápida que eu tenho levado mas eu vou contar um rápido minha testemunha para vocês verem aqui irmãos é o seguinte deixa eu me tocar então eu vou contar essa testemunha rápida porque é o seguinte porque é o seguinte eu era uma pessoa que o Caíra levantava em Santa Catarina mesma coisa Caíra levantava saia de Santa Catarina e foi pisar de Minas Caíra levantava então eu ficava aí na igreja e ali era uma bênção e nunca gostava sempre mesmo afastado do seu meu Senhor gostava de contribuir os meus dias e as ofertas ao obre de Deus nunca deixei ele lá e deu no coração mas também nunca culpei ninguém que gostava lá fora nunca não eu estou aqui o Senhor por que você dizia eu e por que você está fora eu falei não sei mas quem sabe é Deus e eu não há ninguém que não deu a bênção de Deus é a mesma coisa eu olhar para essa menina ela olha para essa menina eu olho para cada um não vejo a pessoa que tem fruto a Bíblia diz que tu fruto desconheça a alma é o gosto filha continua que Deus é contigo e com a paz como fala da paz eu não falei ontem louvado você não está falando isso por hiprofisia não é com todos mas sempre a gente observa o jeito de cada um de andar você observa e o cara observador é mais do que aquele que fala quem não fala está observando porque ele só ouve e observa agora quem está falando ele está responsabilizando então eu quero contar rápido porque já vai 10 minutos eu quero dizer dessa maneira eu não falei nada naquele momento eu testemunho não mas aqui como eu tenho oportunidade eu não soube não ter oportunidade não eu peguei eu estava com alergia muito forte deu em Santa Catarina e eu fiquei tão inchado tão inchado tão inchado que eu fiquei no hospital num hospital para o socorro lá em Santa Catarina em Criciúmas eu fiquei parece que 3 horas tomando aquele soro rápido para negócio de alergia minha boca enxurou tudo eu falei pronto, é agora estava bebendo estava fazendo mas tudo bem aí o cara falou não alergia nem nada tudo bem voltei, melhorei voltei vim para cá para São Paulo bem fui para o Estado de Minas ali pegou de verdade ali a alergia dobrasse aquilo ali meu pelo manco inchando o corpo inteiro coçava a mão coçava a cabeça coçava tudo as íntimas eu cheguei a abrir olhar as minhas íntimas eu olhava assim falei e Senhor Jesus eu acho que tu é não tem jeito não e aquela alergia e as costas minhas porém minha sobrinha aqui quando olhou para mim eu falei e tio não sei não eu fui no médico o médico falou que estava no santo eu fui naquela daqui e a médico falou isso não é nada não as coisas que não é nada que está levando mas nesse momento já estava aqui em São Paulo já estava me reconcilando minha irmã imagina que tudo já estava falei não vou para o pé de Cristo porque não adianta em todo lugar que eu vou se eu tratar igual você me tratou aqui ontem eu vim com os baiões eu me dou muito bem com o baião não sei por que eu e o irmão me dou muito bem com o baião estou me dando todo adolescente que eu gosto eu até falei eu podia ser bodecinho mas não deu está tudo bem mas eu me dou com o baião então o menininho quando eu adotei ele lá do Zé Amaral eu falo que é o baião ele está lá mas é gente boa pegou o irmão mas vamos ver outro assunto vamos esquecer eu peguei ali eu falei o que é que ele fazia marquei aquele tal consulta com a a mulher ela deu na Natal e eu fui para o irmão Elza eu tinha feito uma campanha para minha irmã eu falei Elza eu estou não sei o que eu faço e tomava aquele remédio cada remédio que eu tomava irmão João é cinco dias que ele fazia o efeito mas só que é o seguinte eu não podia parar em pé porque toda hora ia no banheiro e aquele negócio estava me fazendo mal estava me intoxicando ele melhorava mas eu ficava assim trabalhar também não podia eu não vou trabalhar dormia só tá eu perdi aquele remédio e a consulta marcada e eu e a médica no dia que chegou no dia da minha consulta a menina que vai nas casas falou assim Emanuel a médica adoeceu mas nesse meio período Deus já estava trabalhando na minha vida no sangue olha bem a alergia minha estava no sangue irmão a fé remove a montanha primeiro a obediência e vem com a fé atrás se você não obedecer a Deus é difícil a Bíblia diz sem fé também é difícil se agradar a Deus sem as obras também serão as mortas então você observe irmão é a fé e confiança espere naquele que agrada a Deus então eu pegava e eu ficava ali naquele meio período e eu falava e na lei dessa menina eu acabo de falar para você que é casada com o meu primo que ela mora aqui que eu vou falar para ela vem para cá e eu falei Neide Neide é muito bom considero eu era sua minha sobrinha eu falei Neide o que eu falo Neide pegou com o último companhia do menininho que deu mas é infantil infantil tudo bem para me dormir eu levantava a irmã velha eu levantava assim da cama aqui nas costas não tinha como almoçar e ela dava um longo a minha sobrinha vinha tinha o que é isso eu almoçava nas paredes porque tem mulher para almoçar eu não tenho um paredes eu pegava eu ia para as paredes para ver com aqueles cavalos como se diz que estava acostando aí exatamente e eu peguei e fiquei naquela dificuldade ia na igrejinha lá os irmãos gostam muito de mim também aí eu falei quer saber de mim aí comecei a fazer campanha fui na paz vida fui lá no André o Palharino fui em outro lugar e fui na irmã Elza a irmã Elza manda a dona carne estou lá na Elza direto inclusive eu acho que estou quase estampulado mas toda vez que eu venha para cá olha bem gente toda vez que eu venha para aqui agora para a Sergê eu vou vir aqui e vou pegar para vocês vou ter certeza então o que que acontece e eu ali falando aí eu estava sentindo assim falando eu estou sentindo um negócio diferente parece que o diabo está levando as trahas dele e eu comecei a me ver que agora era a minha vida mas só que eu fiz aí daí eu falei pronto aí a Elza tinha orado por mim fui na casa dela fizemos culto a Elza orou para mim falou irmão Manuel a Elza é a mulher dele a Elza é a mulher dele a Elza é a mulher a Elza fala muito nada a paz nossa mas Elza fala hoje mais daquela mulher da Natalha aqui os pessoal dali aí pegou irmão olha bem como é que Deus trabalha Deus trabalha olha a maneira de Deus trabalhar tem clara a tua vitória já estou falando para você pela fé se você tiver problemas primeiro obedece a Deus e confia nele vai resolver esse problema amigo se Deus não resolver esse problema não é o Deus que eu estou servindo não ou você pode ver aonde está o meu erro vou dizer mas Deus vai te mostrar o Espírito Santo de Deus te mostra ele me mostrou por aqui o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção por essa escritura não é mentira não eu mordo você e Zaria o que o Espírito Santo de Deus falou comigo pela escritura irmão e aquele ali foi sumir naquela tranqueira aquilo ali arrepiava o meu corpo e eu ficava atrapalhado e eu falei eu vou é morrer mas tudo bem agora se eu morrer não tem problema que pelo menos eu vou cumprir e eu estava trabalhando por Guinaldo esse panente irmão dessa miganha que estava revolcando a casa para ele irmão Jonas e Deus foi curado falei não vou dar um tempinho mas está curado em nome de Jesus já tem nada a vitória está curado em nome de Jesus então olha bem como é que Deus trabalha na simplicidade e outra coisa que eu vou falar para cada um de nós que estamos aqui a simplicidade é muito importante para você irmãos trabalha na simplicidade o Espírito Santo de Deus ele é simples como uma pomba o Espírito Santo de Deus ele é muito simples você começar a falar o Espírito Santo de Deus conversar com ele conversa com Deus no seu quarto em qualquer lugar até na rua assim devagarzinho você está com o de novo conversa com Deus que está te ouvindo aí eu ali senti eu estava tomando o tempo sozinho eu ali senti eu ali senti o rapaz e a lágrima já começava a descer sabe quando desce aquela lágrima que parece mais um sangue que uma lágrima não tinha lá que eu trouxe essa bíblia aqui eu falei essa daqui eu vou esquentar e o homem eu vou recolher ela não vai demorar irmão do céu e eu ali eu falei eu vou contar essa bíblia e estou contando essa tem mais um que você na tua vida irmão Jonas eu observando e eu observando e eu observando e aquele negócio assim tá ali na boca eu vou lá para o Vila Natal mas eu falei uma conferência que tudo é o jeito mas eu falei as coisas assim calma eu sei que no Vila Natal não ia falar quando ele fez um recado para mim a médica não deu pra aula um dia lá a médica no dia da sua consulta lá a médica se adoeceu não sei que problema Deus eu falei é o seguinte fala com a médica ela pode estar com o seu negócio ela fala eu não posso saber dela mais não o meu Jesus o meu Jesus doutor médico não me curou pode mandar ele pra lá não vou nem médico não vou nem médico mas irmãos amados Deus me curou dessa doença além de Deus me curar dessa doença Deus me deu uma vitória Deus me deu uma vitória muito grande vou pedir os irmãos pra orar depois de contar não sei mas tudo é por Deus tudo é por Deus nada posso falar sem que Deus não é prometido por Deus porque irmãos Eu sou uma pessoa humilde Você me veio aqui, mas sou humilde Se eu pudesse ajudar todo mundo aqui, eu ajudaria E onde é que eu falo, irmão? Nós temos que lutar por quê? Eu estou pedindo a Deus Para me dar mais vida espiritual Com o resto, irmão, não se vira Dinheiro, não vamos ficar sem dinheiro, não Se você pensar que amanhã você não vai ter dinheiro Pode ter certeza que você vai ter dinheiro muito Mas é dinheiro ganhado Não é dinheiro oferecido aos ídolos Nós temos que ganhar De lutados, crente e luta É todo mundo igual Ah, eu não gosto de falar, irmão, nem por quê? Foi na sua cabeça, crente não tem razão Cristo, quando o Pilate Falou para ele assim Olha, você não sabe, que ele não respondia Ele estava no direito Você não sabe que eu tenho direito de te crucificar De te prender, de te matar Ele falou, nada para ter atividade De ter tido dito, isso não é difícil de cima Nada, eu não quero que eu não caia Mas nós falamos que Deus não permite Mas aconteceu alguma coisa para você Porque Deus permitiu O inimigo permite tantas coisas O inimigo pega, ele quer derrubar a minha família Mas ele já era derrotado Ele não gosta de você Porque você serve a Deus O dia que você largar a Deus Ele te abre, ele te abre, ele te abre Ele faz de tudo Então, mãe, olha a minha disciplinidade Tomei todo o tempo Mas, por que, irmão? Na verdade Essa é a minha filha Essa é a minha filha